Nós conhecemos a empresa M&M8 através da Mila Saraiva e Mila Caramela. Consultamos para fazer um projeto nesse ponto de atendimento que nós inauguramos na agência Garibaldi. O que nos surpreendeu ainda mais foi exatamente o relacionamento das profissionais com a empresa, a sua dedicação, a sua tristeza, providenciar material, orçar preço, indicar profissionais. O projeto nos atendeu perfeitamente. Nós conseguimos, num espaço muito pequeno, construir uma agência com foco no associado para que ele venha falar de negócios de uma maneira confortável. Quando se pensa em arquiteto, a impressão que tem é que os orçamentos serão vultuosos. Elas cobram o justo para, inclusive, estimular que a gente faça cada vez mais. E a M&M8 tem um futuro longo e de uma parceria crescente com o Cicobi Cresmed, no Cicobi como um todo. E a M&M8 tem um futuro longo e de uma parceria crescente com o Cicobi Cresmed.